Após o desaire em Portimão, o Tondela regressava ao João Cardoso para defrontar uma das equipas que luta pelos lugares cimeiros da classificação, o Sporting de Braga. Perspectivava-se um jogo complicado para os pupilos de Pepa, mas estes foram os primeiros a criar perigo. Decorriu ao minuto 8, quando o Xavier ganhou as costas da defesa arsenalista e já na grande área arrematou cruzado, com o esférico a sair ligeiramente ao lado. Os beirões voltaram a estar em evidência aos 20 minutos, com o Tembenga colocar a bola na baliza adversária, mas o juiz Rui Costa invalidou o golo por fora de jogo de Ícaro. Os guerreiros do Minho responderam aos 30 minutos e logo com o golo inaugural. Franceres o amorteceu e o Wilson Eduardo atirou para o fundo das redes. Na segunda metade, o Tondela tentou chegar à igualdade e aos 66 minutos, Patrick rematou para o canto inferior esquerdo da baliza bracarense, mas Tiago Sá recolheu o esférico. Aos 71, o Xavier, com uma boa jogada individual, ganhou espaço e atirou para a defesa de Tiago Sá. Aos 77, a formação nortenha teve na cabeça de Diego Sousa o segundo golo, mas o esférico saiu frouxe para a defesa de Cláudio Ramos. Até ao final, o Tondela tentou reverter o rumo dos acontecimentos, mas sem sucesso, com o Sporting de Braga a levar a melhor, após o golo solitário de Wilson Eduardo. Esta reportagem contou com o apoio do Design, há 10 anos a trabalhar com paixão.